o salve rapaziada depois de um tempinho sem vídeo porque tava com um problema aqui no gravador tamo de volta a última etapa da f1 bc sports car pro aqui em se brinca à noite é como vocês estão vendo que ninguém é seco vamos aí vou largar na pole o carro tá bom pra caramba vamos ver se consegue se eu consigo aqui fazer uma corrida mais consistente parar de dar moleza né de vacilar vamos aí galera o pai carinho o que é campeonato larguei igual nas oficiais o Tchau, tchau. 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 Stay on the left. Stay on the left. Stay on the left. Clear on the right. The lead is beating now. The lead is beating now. Stay on the left. Stay on the left. Stay on the left. Stay on the left. The next car is the lead up. That was Mauricio, man. One, in a six, nine, point four, four. You're back in the lead. I previously normally had the lead to another one. If you're back, you are still up here. Don't be alone. That was just as bad as a game. You're right. Stay here, man. I'm alive. You're right, man. I'm alive. I'm alive. You know what you're going for? Black drive Clio no left A gente vai se naje de nós A gente vai se naje de nós A gente vai se naje de nós A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 4, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 É, não teve jeito galera Foi colado Aí terminei em segundo Cara, o Underworld é uma máquina também Puta que pariu Foi animal a corrida galera É isso aí Segundão Terminamos em terceiro no campeonato Tá valendo, foi bom Não foi ruim não Algumas corridas deram Umas putas, umas vaciladas Mas valeu a pena Foi legal pra caralho Então é isso aí galera, vou ficando por aqui Valeu